O importante que eu gostaria de deixar registrada a palavra da liderança é que fosse criada uma frente parlamentar dentro dessa Câmara, junto com o vereador Rony, que ele fosse o representante dessa frente parlamentar, para que tratássemos da habitação de interesse social, a japista que ele tem sido um representante, todas as sessões têm falado sobre isso, então que essa Câmara pensasse em criar uma frente parlamentar de fato e que ele fosse o presidente dessa frente parlamentar para tratar assuntos da habitação, ainda mais aquela com condomínio de habitagem, eu acho que seria muito importante e V. Exª teria toda a capacidade para representar essa Casa nessas demandas. Outro projeto de lei que nós apresentamos hoje, e que será discutido, está nas comissões, é quanto à questão dos estacionamentos em supermercados e shoppings. A nossa intenção é de que caso o contribuinte, o cidadão, vá até um shopping fazer compras, caso ele apresente um comprovante de pagamento de compras dentro do shopping, de até 10 vezes o valor do shopping, ele terá o direito da gratuidade durante 3 horas, pelo menos, de permanecer naquele estabelecimento, porque nós entendemos que a atividade, enfim, é comercial do estabelecimento e não da exploração das vagas que temos na cidade. A doutora Cláudia está entrando também até com uma emenda para tratar também isso no caso dos estacionamentos dos hospitais na nossa cidade. Seria isso. Mais algum líder fazendo uso da palavra? Obrigado. Obrigado. Obrigado.